olá 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 ol E se inscrever no canal E se faz o que você quer Se você quiser Pode também deixar aí o seu comentário Porque eu adoro, 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 adoro Adoro responder Eu respondo a todos, todos, todos Então vamos começar Começar, começar, começar Inolte, viu? E se você quer É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. É muito bom. É muito bom. O que é isso? Toc, 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 toc あとりととりあえず Já é mais bonito É muito bom É legal Mas o que eu vou fazer é que eu quero fazer Como eu procurava Eu vou fazer o mesmo que eu quero fazer Eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer agir Mas muito isto é e tudo está bem. Eu vou fazer alguma coisa que eu um bebê, sou um bebê. Mas eu vou fazer aquilo que eu faço. Você vai todo bem, ele vai ficar aqui. Everything está muito bonito e eu vou fazer isso. E sempre o que eu faço? Eu sou uma pessoa ficou umaetenimengua. Quando eu estou com a minha boca, eu estou com a minha boca, eu estou com a minha boca e eu estou com a minha boca. Tchau, Tchau. Tata... 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 Eu vou te dar uma olhada 覚 demonstração desde que eu tenho esse resultado por uma espécie para cá eu continuo sendo feito eu não aguento fico atinta atinta atenta Fado me, 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 fado me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.